Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, tudo misturada Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, vai rolar lá em casa Vem, pro meu baile no rasante de XT Ou quer ir pra minha mansão, no peão de Audi TT Nós quer a Lamborghini, nós quer o Audi Q7 O bonde da PQP também tem aqui Juliette Elas tão loucas, tão malucas, tô portando o que elas querem A chave da minha mansão, o cifrão hoje, pois é Hoje eu tô de Armani, de Christian, de Calvin Klein Eu decida aí, bandida, e com o peão que a gente vai Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, tudo misturada Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, vai rolar lá em casa DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, tudo misturada Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, vai rolar lá em casa Vem, vem, pro meu baile no rasante de XT Ou quer ir pra minha mansão, no peão de Audi TT Nós quer a Lamborghini, nós quer o Audi Q7 O bonde da PQP também tem aqui Juliette Elas tão loucas, tão malucas, tô portando o que elas querem A chave da minha mansão, o cifrão hoje, pois é Hoje eu tô de Armani, de Christian, de Calvin Klein Eu decida aí, bandida, e copião que a gente vai Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, tudo misturada Vem, bandida, vem, vem, toda tarada É o funk, ostentação, a putaria, vai rolar lá em casa E aí